E chegou agora galera, dá uma olhada aqui na situação do carro, ó, olha aqui, rapaz do céu, fui ventadinha ali, ó, pela estradinha mesmo, foi água, entrou água até dentro do carro, deixei até o vidro aberto aqui pra sair, ó, o trem tá feio, subiu o maio porque é a última vez, aí o jeito vai ser soltar o barco aqui na ponte do Rio Paracaí mesmo, porque na estradinha não tá descendo, ligar o bichão e eu parti pra baixo. E aí 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 Tá querendo E o cara aí E aí E aí E aí E aí E aí Um show Olha o simpia Olha o tamanho O tamanho da bichona Eita 47% Mas não quer mais Olha o tamanho A escolha A escolha A escolha O tamanho A escolha A escolha A escolha A escolha Melhor Só pode ter um Hilux pra ter dado cor de passar. O prédio ali tá feito. 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 Aqui não tem posto não, Dudu? Não, vamos embora então. Tchau, tchau, tchau.